Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe pra vocês aí um vídeo Que foi, gente, pedido de uma lindona aqui no canal Ela comentou pedindo pra mim trazer um vídeo falando aí um pouco sobre quebra capilar Que ela usa ENE e ela está aí com um pouco de quebra Então ela pediu pra mim trazer esse vídeo falando um pouco, né, sobre a minha experiência Se eu tenho alguma dica também pra dar pra vocês E a gente sempre troca experiências, né, aqui no canal, como eu falo Eu trago dica pra vocês, vocês também, né, deixam aqui nos comentários Dicas, né, pra mim, pras meninas também, né, que chegam aqui no canal perguntando, querendo, né, alguma dica Então vocês deixam aqui nos comentários que com certeza a gente me ajuda E ajuda também aí, né, as outras meninas, outras pessoas que chegam aqui Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então eu peço pra vocês, já deixa aí, ó, bastante like pra mim Se inscreva aqui no canal pra você que ainda não é inscrita Venha aí fazer parte dessa nossa família E também me acompanha lá no Instagram Compartilha esse vídeo Enfim, gente A primeira coisa, né, é a gente saber aí o motivo da quebra O porquê que o nosso cabelo está quebrando, né, gente Porque existem muitos motivos Muitos motivos aí que podem fazer o nosso cabelo quebrar, né Então eu vou falar aqui pra vocês alguns dos motivos, mas são muitos Gente, eu posso ficar falando com vocês aqui Durante um tempão Vários motivos que fazem o nosso cabelo quebrar Mas existem alguns que são aí, né, mais importantes, né Que acontecem com mais frequência Um dos motivos aí principais Que podem fazer o nosso cabelo quebrar É o excesso de química, né, no nosso cabelo Porque o nosso cabelo não é de ferro, né Então ele não suporta aí química em excesso É, excesso também de fontes de calor Então pode sim dar quebra Falta de cuidados, né, gente Cuidados como hidratação, reconstrução, nutrição Falta aí de cronograma capilar É aquela agenda de cuidados Onde você vai ter aqueles dias certos Que você lava o seu cabelo E cada dia você vai fazer uma etapa, né, do cronograma E também a falta da química, né Eu falei do excesso da química Mas tem também a falta da química O nosso cabelo alisado Se também a gente demorar muito, né Pra fazer aí os retoques, né No meu caso é o ENE Se eu demorar muito pra fazer o retoque de ENE Acontece sim que o nosso cabelo começa a quebrar Por quê? Porque ele vai começar a ficar com duas texturas, né, gente A raiz vai ficar muito alta, muito crespa Porque vai ficar com duas texturas É complicado de pentear, é complicado de lidar Então por isso que é importante também, né A gente não usar a química em excesso Mas também é importante a gente não ficar muito tempo, né Sem aplicar a química Porque senão também acontece do cabelo começar a quebrar Também tem outro motivo Que é, gente, às vezes algum medicamento, tá Que a gente usa Às vezes a gente tá até com algum problema de saúde Pode usar algum medicamento que pode vir dar quebra no cabelo, tá Eu já trouxe isso aqui no canal Eu fazia uso de uma pomada Agora faz tempo que eu não uso Que graças a Deus já estou bem melhor Mas eu fazia uso de uma pomada Por causa de um problema de pele que eu tive E essa pomada, gente, na bula Está escrito que pode sim causar quebra de cabelo, tá Então assim, o cabelo enfraquece e acaba quebrando Então às vezes, né, a gente Isso passa despercebido, né Despercebido porque Ah, é só uma pomada, é só um remédio Mas acontece também de dar quebra E também às vezes até a quebra Mas assim, um dos motivos, né Mais recorrente é Por causa de química, gente Na grande maioria das vezes O nosso cabelo quebra realmente É por causa das ninas enezadas Muitas reclamam sim de quebra, tá, gente Que o cabelo está quebrando O cabelo está fraco, começou a quebrar Uma dica que eu dou pra vocês É procurar ao máximo Evitar que o nosso cabelo venha começar a quebrar Como a gente vai evitar com os cuidados necessários Pra o nosso cabelo não ressecar, tá, gente Não ressecar, não ficar rígido Porque um cabelo, né, rígido, ressecado Normalmente ele vai começar a quebrar Isso que eu falo sempre pra vocês Não descuidar da hidratação Né, produtos aí hidratantes Máscaras hidratantes, né É os produtos que vai deixar aí o seu cabelo soltinho Cabelo soltinho, maleável Porque quando o cabelo da gente perde A maleabilidade, ó Que é esse movimento aqui, ó Ele fica soltinho, maleável Ele começa a quebrar, por quê? Porque ele vai ficar rígido Então, o excesso da reconstrução Também acontece isso, né Porque às vezes a gente faz muita reconstrução Principalmente com queratina E pode acontecer do cabelo quebrar Então por isso que é importante A gente não descuidar da hidratação Tá sempre fazendo hidratação Né, a hidratação você pode fazer sempre Assim, pelo menos, né Uma vez por semana, hidratação Já a reconstrução não é recomendada Por causa disso Porque ela, né Pode acontecer de deixar o nosso cabelo rígido E começar a quebrar Quem usa química Pode fazer a reconstrução A cada 15 dias Dependendo da máscara Até a cada 10 dias Se fossem as máscaras mais repositoras de massa Que não tem queratina Mas O ideal mesmo é a cada 15 dias Ou a cada 30 dias Nosso cabelo, ele precisa de queratina Né, ele precisa de queratina Ele precisa de reconstrução Mas não em excesso Porque senão ele vai começar E ficar rígido e vai quebrar Então Tem que tomar muito cuidado com isso, tá gente Eu falo isso porque eu já tive quebra Por excesso de queratina Então, já aproveitando que eu entrei nesse assunto aqui Da reconstrução da queratina Eu vou falar pra vocês alguns dos motivos Que eu tive quebra, tá Já tive quebra Usando o ENE incompatível Para o meu tipo de cabelo Já tive quebra por excesso de queratina Por usar o ENE com queratina Usar produtos com queratina Né, assim Com mais frequência Então eu já tive quebra por esses motivos Já tive quebra também Por ficar trocando o ENE Por usar o ENE incompatível, né Já falei Porque o meu cabelo é muito fino Então Usava o ENE incompatível O ENE forte Meu cabelo quebrava muito E já tive quebra por descuidar Da hidratação, gente Por isso que eu falo pra vocês Hoje em dia eu não descuido da hidratação Quando eu falo hidratação É máscaras aí mais puramente hidratantes, gente Máscaras hidratantes Que vão deixar o nosso cabelo bem hidratado Soltinho Porque as máscaras hidratantes Elas são mais responsáveis Por esse efeito, tá De deixar o nosso cabelo maleável Soltinho Né, geralmente as máscaras hidratantes Fazem isso no nosso cabelo Então por isso que hoje em dia Eu não descuido Eu tô sempre hidratando, tá, gente Faço também, lógico, nutrição Gosto bastante Amo a etapa de nutrição Faço também a reconstrução Mas o que eu mais faço hoje em dia É a hidratação Então a prevenção aí É o melhor remédio, gente A gente tá sempre prevenindo Qualquer sinal aí de ressecamento Cabelo mais áspero Minha filha não dá mole Começa logo a tratar Gente, o cabelo tá mais rígido Poroso Começa logo a tratar Pra evitar Porque depois que começa a quebrar Gente, é muito complicado É muito complicado Eu já falei isso aqui várias vezes Até hoje Até hoje Eu ainda estou em processo De recuperação do meu cabelo E olha que já tem tempo Já tem mais de dois anos Mas até hoje Eu ainda estou em processo De recuperação do meu cabelo Ainda não está 100% Já melhorou muito Já estou satisfeita Graças a Deus O meu cabelo Pra quem viu aí Eu tive que cortar Ele cortei bem curtinho Então assim Ele ainda tem algumas partes Desiguais Porque eu estou sempre cortando Estou sempre cortando Ali as pontinhas De tempo em tempo Pra ir acertando Mas mesmo assim Demora Não é fácil Pelo menos assim É o meu cabelo Que ele não tem um crescimento Assim muito acelerado Então o meu cabelo demora Claro que isso também depende Tem pessoas que o cabelo Cresce assim Muito rápido Então é lógico Que esse processo Pode ser mais rápido Mas no meu caso Demora muito Porque o meu cabelo Ele cresce devagar Eu uso química Então é todo um processo Que é bem demorado É bem difícil Porque assim Nem sempre É a química Que a gente está usando Que está fazendo O nosso cabelo quebrar Existe a quebra Por tração Às vezes no simples Pentear o cabelo Nosso cabelo quebra Gente tá Essa é a quebra normal Do dia a dia A gente vai pentear o cabelo Passando muita mão Eu mesma Tenha mania Principalmente quando estou Gravando pra vocês No dia a dia não Porque geralmente Eu fico de cópia Mas quando eu estou gravando Eu fico passando a mão No meu cabelo Tudo isso Auxilia aí Na quebra Dos fios Tá Às vezes na hora de pentear Eu não tenho paciência Penteia com Eu não tenho paciência Eu não tenho delicadeza Então Tem que pentear com delicadeza Ali E tal E também gente Usar aí sempre O reparador de pontas Um olhinho nas pontas Pra evitar que as pontas Fiquem rígidas Espigadas E é isso Mas contudo Vamos lá Que você já investigou Já viu O que está acontecendo Realmente É a química Que você está usando É o ENE Que você está usando Que antes de você usar Não tinha quebra E agora Você está usando o ENE Começou a quebrar Então o que pode estar acontecendo Se você já vinha De outras químicas Às vezes passou Ali no comprimento E o ENE É totalmente incompatível Com a maioria Das químicas Então se o seu cabelo Já tinha química Provavelmente Pode ser isso Porque o comprimento Ali já tinha química E ainda que você Deu tempo De intervalo De 30 dias No mínimo 30 dias Pra começar A aplicar o ENE Mas gente O seu cabelo Ele pode estar fragilizado Devido às outras químicas Que você usava De repente progressiva Guanidino Não sei Qual é o tipo de química Que você usava Tintura Então o seu cabelo Pode já estar ali Um pouco fragilizado Aplicou o ENE Que é outra química Pode acontecer a quebra Então pode ser isso Que está causando A quebra do seu cabelo Ou então Um ENE Incompatível Um ENE Que não é adequado Para o seu tipo de fio Às vezes você tem Um fio De cabelo muito fininho E está usando Um ENE forte Ou então Está aplicando Muitas vezes Se você está aplicando No seu cabelo inteiro Como eu falei E às vezes você já tinha química O ideal é começar Sempre pela raiz Comece pela raiz Ele crescida E depois Faça algumas aplicações Nas pontas Não comece Logo aplicando Nas pontas Muitas aplicações Porque aí sim Realmente pode acontecer De fragilizar mais O seu cabelo E quebrar Porque se você já tinha química Então gente São tantas as causas Que é É um leque É muito complicado Por isso que a gente Tem que estar atento A tudo isso Porque não é Pouca coisa Não É muita coisa mesmo Que pode acontecer De causar quebra Do nosso cabelo Quanto mais Quanto mais a gente Que usa química Então assim O ENEM É uma química E ele pode sim Fazer o cabelo quebrar Ainda mais Como eu falei O excesso Às vezes passa muito Aplica muito Não tem ali Não respeita O intervalo De tempo Para aplicar Para fazer os retoques Às vezes a menina Já está com o cabelo Liso nas pontas E está Continua aplicando Ou então Não protege direito Tem que proteger as pontas Depois que as suas pontas Já estão lisas Tem que proteger as pontas Para não ficar Vindo o ENEM Nas pontas Senão vai quebrar Porque aí vai ter O excesso de química Vai quebrar O ideal é passar Somente mesmo Na raiz Também aí Nas rotinas Capilares Está sempre usando O pré-shampoo Que isso também Ajuda muito Muitas coisas Que a gente faz Para evitar Que o nosso cabelo Fique quebrando E muitas meninas Sempre me pedem Dicas De produtos Máscaras Shampoos Para ajudar A combater A quebra A evitar Vou falar Para vocês Alguns dos produtos Que eu uso Que eu usei Que me ajudou Bastante Na época Que eu estava Com quebra E até hoje Eu uso E são produtos Excelentes Tá gente Um dos produtos Que eu indico Muito aqui Para vocês E vou estar Sempre indicando Porque é uma Máscara Muito boa É a máscara Antiqueda Da Bio-Extratos Gente Essa máscara Ela é muito boa Ela é muito top Essa máscara Então se você Ainda não usou Se você está Com quebra Pode investir Nessa máscara Que com certeza Vai te ajudar Muito É uma máscara Que não é cara Ela tem um preço Bem justo Devido Ao tratamento Que ela entrega Nos nossos fios A minha já acabou Mas eu vou Recomprar Porque eu não Fico sem Gente Eu amo Aquela máscara E eu indico Muito para vocês Tem vídeo dela Aqui no canal Tem resenha Dela aqui Vou deixar aqui Para vocês Na descrição Desse vídeo Outra máscara Também É a máscara De mandioca Da Forever Lease Enquanto eu vou Falando gente Eu vou deixando A foto passar Aqui tá Porque eu já Não tenho mais Alguns desses produtos Então para facilitar Eu vou deixando Para vocês aqui A foto Ela também promete Fortalecer o cabelo Auxilia no crescimento Ela é muito boa Ela trata Muitos fios Deixa o cabelo Muito bonito Muito hidratado É uma máscara Também que é Excelente E eu uso ela E eu indico Muito para vocês Outra máscara Também que ela É muito potente Essa recupera Mesmo o cabelo Assim sabe Aquele cabelo Que está bem detonado Ela é muito boa É a máscara Cauter Restore Da Forever Lease Ela é gente Tudo de bom Aquela máscara Para você que está Com seu cabelo Com quebra Se você puder Invista nessa máscara Porque ela vai te ajudar Muito Outra também É a máscara Da Lola É aquele cronograma Da Lola De caneca Gente Aquela máscara De reconstrução Principalmente Ela me ajudou muito Na época Que eu estava com quebra Uma máscara excelente Trata muitos fios Para quem está com quebra É ótimo E eu indico E eu indico para você Estar sempre fazendo Seu cronograma capilar Muito pré-xampu Reparador de pontas Que isso tudo Vai auxiliar Se o seu cabelo Está quebrando Para diminuir a quebra Até mesmo Dependendo dos produtos Do tratamento Que você for usar A parar a sua quebra E não tem jeito Se você está com quebra Você vai ter que ir Cortando o seu cabelo Tá gente Muitas das vezes Dependendo dos danos Dependendo da quebra Tem que cortar Não tem muito o que fazer Porque as pontas Vão ficando ralas Vão ficando feias Então muitas das vezes Ainda que seja um pouquinho Vai cortando de pouco em pouco Mas tem que cortar Para ir acertando Para ir deixando As pontas mais cheias Mas vai tratando Vai usando seus produtos E de tempo em tempo Você dá uma paradinha Nas pontas Que também é É assim né Faz toda a diferença Outra coisa que eu tenho Para falar para vocês Usem os produtos Que vocês tem gente Tá Tratem aí Com os produtos Que vocês tem Que vocês tem condições Não adianta eu chegar Aqui para vocês E falar Ah usa tal produto Ou tal As vezes um produto Muito caro E as vezes Muitas pessoas Eu sei que não tem condição De comprar Então esses produtos Que eu falei aqui Não é nenhum absurdo De caro Mas também não são Aí né Produtos Tão baratinhos Eu sei que tem pessoas Que não tem condições De comprar nem esse Mas você usa O que você tem Se você tem condições De ter só uma máscara Por exemplo Da escala Você usa Sua máscara da escala Entendeu O seu cabelo Com certeza Vai ficar mais maleável Vai ajudar A ficar mais maleável A hidratar A ficar com brilho E você potencializa ela Usa aí uma ampolinha Que tem várias ampolinhas Aí também Bem baratinhas No mercado Que também ajudam A fortalecer Aquelas ampolinhas De vitamina A De ceramida São muito boas E outra coisa E outra coisa Os tônicos Que não são tão caros Também ajudam Como eu falei Tônico e alurônico Da gota dourada Ele tá por volta De 12 reais O preço Dura muito Então são produtos Que não são caros E com certeza Vai te ajudar Se você só pode Ter uma máscara Da escala Você usa Sua máscara Da escala Novex Haskell Bio-Extratos Forever Lease Mas se você já pode Investir Numa máscara Que tem uma tecnologia Maior Uma máscara De repente importada Uma máscara Bem top mesmo Ótimo Invista na sua máscara Que com certeza Seu cabelo Ele vai se recuperar Mais rápido Esses produtos Com tecnologia maior O que acontece Ele Dão efeito Mais rápido No nosso cabelo Então às vezes Um cabelo Que tá muito detonado Usa aí às vezes Uma, duas vezes Já vê muito mais resultado Do que uma máscara Que às vezes Não é Tão potente O resultado vem Mas demora Uma coisa que ajuda muito É usar um shampoo Que não agride Tantos os fios Evitar aquele shampoo Muito limpante Seu cabelo Tá muito fragilizado Então se você usar Aquele shampoo Que resseca muito Seu cabelo Limpa demais O que acontece Vai deixar ele Muito rígido Então a quebra Pode aumentar Então procura aí Usar shampoo Mais gentil Mais gentil Com o nosso cabelo Aquele shampoo Que deixa o seu cabelo Que parece que você usou Até uma hidratação Ele não fica aquele cabelo Todo embolado Melhor coisa É isso Eu já sempre uso Esse tipo de shampoo Porque meu cabelo é seco Então pra mim Quanto mais hidratante For o shampoo Melhor Porque meu cabelo é muito Ressecado Muito seco Então já não dá muito certo Mesmo usar esses shampoos Que são muito limpantes Outra coisa também Um óleo Sempre nas pontas Como eu falei E um óleo Que é excelente Pra quem tá com o cabelo Quebrando É o óleo de argã Tem várias marcas No mercado Mas o óleo de argã Ele é um óleo Que ele trata muito Principalmente aí Pra cabelos Que estão danificados Então é top É muito bom Tá bom meus amores Então é isso Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Espero ter ajudado Você de alguma forma Se você tem alguma sugestão De vídeo Deixa aqui nos comentários Se você quer que eu fale Sobre algum assunto Sobre cabelo Sobre ENE Enfim Deixa aqui nos comentários Eu podendo Com certeza Eu gravo pra vocês Tá gente Não sei tudo Tá Não sou aí Cabeleireira Não sou expert em cabelos Eu venho aqui Partilhar com vocês Da minha experiência Tá Aquilo que dá certo pra mim Aquilo que aconteceu Com meu cabelo Que acontece Que dá certo Que não dá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui um comentário Se inscreva no canal Pra você que ainda não é inscrito Venha logo fazer parte Dessa nossa família E também me acompanhe Lá no Instagram Compartilha esse vídeo Enfim meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau